Olá Diego, muito obrigado, eu estou fazendo direito, ele já faz, é formado, é um dos advogados do céu, da senhora que vocês são, trabalha no senado, para quem não sabe, agora uma pergunta, Diego, o que é uma van com 14 advogados dentro que caiu na despenhadeira? É uma piada de advogados. É um desperdício, porque a van cabe 17. E aí, em breve, eu vou ter mais um. Vocês vão ver, eu vou soltar isso dentro da sala de aula.